Bom ou não, aqui é o Daniel Bontijo, este é mais um vídeo do quadro Testemunho Cético. Estou aqui hoje com a Marta Maximiano para ela contar sobre a sua trajetória numa corrente budista chamada Sokka Gakkai. Ela passou aí um tempo com algumas experiências estranhas, tem muita novidade, muita história para contar para a gente. E, é claro, vai começar falando do básico, como ela conheceu essa associação, quais são as crenças, os rituais da Sokka Gakkai, quem foi o Buda Nichiren Daishonin. Pois é, teve mais de um Buda na história, gente, saca só. Quem é o mestre Daisaku Ikeda e quais são as polêmicas em torno dele, o que é o Daimoku, um tipo de oração, um mantra, o que ela viveu, no final das contas, de muito esquisito lá dentro e que acabou empurrando ela para fora dessa associação, porque ela saiu, deixou de ser budista. E também ela vai falar se a gente pode considerar a Sokka Gakkai como uma seita e, talvez, será que ela teve experiências boas lá dentro também? Tudo isso aí ela vai contar para a gente já já. Quero só te agradecer pela... Quem está chegando ao vivo aqui agora, né? 8h40 da noite. Que dia que é hoje dessa semana? Estou totalmente perdido. Sexta, né? Teve jogo do Brasil ontem, né, Marta? Não sei se você está acompanhando, mas eu fiquei perdido aí na semana já. Hoje é sexta, então. Ontem teve total cara de domingo. Mas é isso aí. Agradeço a todos que estão por aí deixando seu alô, seu joinha. Se inscreva aí no canal se ainda não é inscrito. E, se possível for, torne-se membro para apoiar meu trabalho aqui de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião e pseudociências. Marta, obrigado por ter aceitado bater esse papo aqui comigo. Estou super animado. Já entrevistei budista aqui, hein? Monge budista. Mas hoje é dia do testemunho cético. Então, valeu. Estamos super curiosos aí. Acho que o pessoal também que está chegando para ouvir essa história. Bom, gente. Boa noite. Obrigada por estar aqui. Estou feliz porque eu gosto muito do canal. Gosto muito do conteúdo. Acho de utilidade pública e me entretém. Como consumo de conteúdo também. Já quero pedir desculpa, gente. Eu tenho um zoológico em casa. Meus tachos vão latir. Não tem o que eu consigo fazer. Está tranquilo. Os latidinhos deles são bem suaves, assim. Não são. É que eles estão lá dentro para poder segurar a onda. Mas vai dar tudo certo. Marta, conta um pouquinho assim para a gente. Como que você conheceu o budismo da Soka Gakkai? E depois conta um pouquinho das crenças, dos rituais. Só para o pessoal já se ambientar um pouquinho. Muito bem. Bom, na verdade, eu estava vivendo um período muito duro, assim, emocionalmente. Passando por coisas muito duras. E, curiosamente, eu estava melhor nesse momento. Eu tinha começado a me tratar psicologicamente, com psicólogo e tal. Estava muito melhorando, assim. E estava num momento de muita dedicação a mim, assim. A me melhorar, a cuidar da minha cabeça. E buscando coisas que pudessem agregar. Mas eu não estava mais naquele lugar ali escuro, naquele fundo do poço. Então, eu estava num momento de busca mesmo, assim. Estava me sentindo bem. Eu acho que essa talvez tenha sido a minha sorte. Por isso que eu acho que eu fiquei tão pouco tempo lá, né? Mas eu já conto. E aí, eu comecei... Eu sempre tive... Pouco tempo, assim? Um ano, mais ou menos, não foi? Desculpa. Um ano, por aí. Mais ou menos, um ano. Por aí, um ano e mais. Mais ou menos, um ano mesmo. O que acontece? Eu fui criada... Assim como tem gente que é criada em igreja católica, em igreja evangélica, né? Eu fui criada... A minha mãe sempre foi kardecista. Espírita kardecista desde que eu era muito pequena. Desculpa, gente. Estou só vou achar uma pose confortável. Desde que eu era muito pequena. Então, desde que eu era muito pequena, era muito normal eu ir no centro espírita com a minha mãe, tomar um passe. Aí, estava perturbada. Sabe aquela coisa? A criança está perturbada na fase física. Vai no dia do passe das crianças. Obrigada mesmo, né? Porque eu acreditava que aquilo ali ia ser bom. É me aclamar, é me ajudar. E eu nunca gostei de ficar contando o centro espírita. Minha mãe não me obrigava a ser espírita. Ela meio que me obrigava uma vez por semana a tomar um passe. Porque ela realmente achava que eu precisava. Mas ela não me obrigava a frequentar. Nada disso. Ela falava sobre, né? Acho que seria para ela legal que eu frequentasse. Porque ela sempre gostou muito. E via aquilo com um olhar muito positivo. Mas, mesmo sem frequentar, porque eu sempre achei muito entediante. Eu sempre achei todas as religiões muito chatas. Então, eu não me atraía por nenhuma. Mas sempre me interessei por religião. Eu achava interessante. E aí, como eu fui criada dentro dessa realidade do kardecismo, né? Isso sempre foi o normal para mim. Então, acreditar em reencarnação. O kardecista, ele acredita muito em resgate, né? Nessa coisa que a gente está resgatando nessa vida. Coisas que a gente fez em outra. Isso era normal para mim. Era uma verdade. Era uma verdade incontestável. Então, para mim, era óbvio que nós reencarnamos. Não existia a possibilidade disso não ser verdade para mim. Então, qualquer religião que isso fosse uma realidade, podia flertar comigo. E, dentro do budismo, a crença da reencarnação era básica, né? Então, o budismo é uma religião, uma filosofia, uma religião, né? Que acredita basicamente na reencarnação, né? É muito... Assim, eu não conhecia uma linha budista que não acredite nisso. Elas variam na forma como elas abordam esse tema. E aí, eu sempre tive simpatia pelo budismo. Eu acho que o budismo, ele é visto como uma coisa muito romantizada. A gente, no Ocidente, tem a maneira de romantizar tudo que é oriental, né? E o budismo, eu acho que é grandiosamente romantizado. Ao mesmo tempo, tem muitos ensinamentos que são muito interessantes, que eu ainda acho interessantes para a vida. E eu me interessava por aquilo. Eu sempre me interessei. Eu ficava numa fase de busca, né? De calma, de buscar me preencher internamente. E como eu sempre fui criada assim, né? Com essas crenças, dentro dessa crença como verdade. E eu era muito jovem mística mesmo, né? Não tem a ex-jovem mística? Eu poderia ser... Você é ex-jovem mística? Eu sou ex-jovem mística total, total. Eu já sou super cética, não acredito em nada. E tenho muita preguiça de como as pessoas tratam tudo como verdade absoluta, mas eu tratava como verdade absoluta. Todo tipo de misticismo, assim. Especialmente os misticismos que apertavam com essa ideia de encarnação, karma e tal, né? E aí eu comecei a estudar e buscar muito. E tem muito material da Monja Coen, né? Da Monja Coen, do Budismo Zen e tudo mais. E eu tinha muito interesse naquilo. Eu achava muito precioso aqueles ensinamentos. Eles me ajudavam. De fato, me ajudavam mesmo. E eu queria conhecer. Mas o Budismo, ele não é uma coisa que... Igual uma igreja evangélica, igual um centro espírita, igual um terreiro. Que você encontra... Qualquer pessoa que conhece um te leva, né? É muito difícil você ter um amigo budista, alguém que vai te levar. E tudo tem meio que pagar. Às vezes, um curso de meditação. Coisas muito assim. Me interessava por algumas coisas. Tudo era caro. Aí tinha que pagar a curso de meditação. Não sei o que, não sei o que lá. E eu falava, putz, eu só queria conhecer, né? Tão complexo. E um dia eu tava num rodízio... Eu era vegana, né? E eu tava num rodízio de pizza vegana. Com uma amiga minha. Ela levou uma amiga dela, que era de italiana e tudo mais. E essa amiga dela comentou que era budista. E eu falei, cara, eu quero muito conhecer o budista. Então, assim, ela não me convidou. Ela era muito... Essa menina, ela era muito fora da curva da galera de lá. Então, ela não tinha esse hábito de ficar pregando na cabeça dos outros. Nem um pouco assim. Eu que falei, eu quero ir, me leva lá. E ela falou, nossa, claro. Tudo com muito boa vontade. A gente até ficou bem próxima nessa época. E aí ela me levou pra conhecer. Eu conheci, adorei. E eu sou super intensa com as coisas. Aí já fiquei, já virei a budista, né? A maior budista da história. Se é a mais intensa. Foi assim que aconteceu. Mergulhou de cabeça mesmo, então, Marta? De cabeça. Nem saber se era rato, se era fundo. É, porque às vezes eu recebo convidados aqui que tiveram uma experiência, não necessariamente traumática, mas que foi recheada de assuntos polêmicos, de controvérsias. E a pessoa tá aqui contando tudo que viveu lá dentro, o que viu, o que não concordou. E muita gente fala, é porque você não foi cristão de verdade. Você não foi médium de verdade. Daqui a pouquinho vai aparecer um ou outro comentário, assim, a Marta não foi budista de verdade e tudo. Mas você mergulhou, né? Você até foi... Porque eles falam muito também. Eles falam muito, assim, sempre que eu faço a crítica. Porque eu tenho pessoas... Eu gosto de pessoas de lá. Eu não saí com moda de ninguém e tal. Sim. E eu tenho uma amigona que é budista e que eu conheci. Ela fora do budismo. E aí ela tava com a tatuagem. Do Namê Rora, ele aqui ó, que a gente vai falar sobre. Eu falei, ah, na época eu tinha saído da organização, mas eu ainda tava na onda de praticar. Só que desassociada da organização, assim, né? Ou afastada. Eu ainda sou associada. Eu ainda não me desassociei. E aí eu falo pra ela e tal. Eu já falei pra ela. E as pessoas falam, assim, porque eu coloco um comentário na internet que, tipo, não, isso aí que você viveu, isso aí não representa o budismo. Não é assim. Mas é. É assim, tá, gente? É porque vocês estão aí dentro, vocês estão apaixonados ainda e vocês não... Ah, isso rola muito mesmo. Exato. Às vezes a pessoa fica igual numa relação amorosa, que a gente fica meio cego ali de paixão e não vê vários abusos, várias coisas que o outro tá fazendo com a gente. E quem tá de fora tá vendo nitidamente, né? Como é que o negócio tá... E eu acho que todo mundo vê, na verdade, assim. Eu acho que vê. Só que aí você já tá com muita dedicação naquilo ali. Aquela crença clássica de que você tá mudando o mundo, né? De que você tá tornando o mundo melhor. Que não é um trabalho qualquer. É um trabalho pra modificação da humanidade, pra salvar o planeta, entendeu? Isso. Então nós vamos chegar lá. É aí que eu queria entender um pouquinho. Porque existem diferentes ramificações do budismo e a Soka Gakkai é uma dessas ramificações. Fala um pouquinho pra gente quais são as crenças mais importantes, a doutrina e um pouquinho da prática também, dos rituais, pra gente se ambientar. Eu acho que eu preciso começar explicando um pouquinho como surgiu, né? O budismo Nichiren e a Soka Gakkai, né? São coisas diferentes, gente. O budismo Nichiren é uma vertente budista e a Soka Gakkai é uma organização que teoricamente, eu digo teoricamente, porque ao meu ver, né? Não sei. Pratica esse budismo. Então existem muitas linhas budistas e existem diversos budas, aos quais as pessoas são devotas, dedicam à sua devoção. Então a gente tem o buda original, o Shakyamuni Buda, que é o famoso buda que todo mundo conhece, o Siddhartha Gautama, que é aquele cara, que é um príncipe, um rei, que tem aquela história ali que muita gente conhece. Ele é o buda original. É o... O primeiro que se iluminou. É, o que se iluminou e por causa disso surge esse movimento budista, né? Que tem diferentes ramificações. Então a gente teve o budismo Tendai, o budismo Mahayana, que foram as primeiras subdivisões, e aí a partir deles vieram várias ramificações. O budismo Nichiren, ele surge muitos, muitos séculos depois, no Japão. O Nichiren da Shonin ou o Nichiren da Eboasu, né? Depende da organização, né? Na Soka Gakkai a gente chama ele de Buda Nichiren da Shonin. No budismo primordial, por exemplo, que é outra vertente do budismo, é uma outra organização, eles chamam de Nichiren da Eboasu. Da Eboasu, não sei se não era da minha linha de atuação. Ele foi um japonês, diferente do Siddhartha Gautama, ele era um filho de pescadores, né? Ele era um homem simples, num Japão ainda com muita pobreza. E segundo é contado pra gente na organização Soka Gakkai, ele dizia que ele queria ser o homem mais sábio do mundo. E pra se ter acesso a estudo, né? Eu acho que isso é uma coisa comum até no mundo, né? Dentro dos mosteiros, né? Que tinha essa oportunidade de estudar, de dedicar a vida aos estudos, enquanto um trabalhador comum tinha que pescar, tecer, né? Fazer tudo isso. Então ele foi pro mosteiro e lá ele podia estudar, ele era pra se tornar um monge budista. E lá começou a jornada dele aí com o budismo estudando. E aí ele estudava o Sutra de Lótus. O budismo, ele tem diversos sutras, né? Que são livros com os ensinamentos do Buda original, né? E aí, se eu não me engano, gente, eu posso estar agora falando besteira, mas se eu não me engano, a gente não aprende isso na organização. Só que como eu mergulhei de cabeça, eu fui buscar essas informações por minha conta. E se eu não me engano, o budismo Nichiren, ele veio da pertente do budismo Mahayana. Não tenho certeza. Agora eu não tenho mais nenhuma certeza, mas enfim. Então a gente segue o Sutra de Lótus, né? Dentro da Soka Gakkai, que é um dos principais livros do budismo. E aí o Nichiren Gakshanin, ele estudava o Sutra de Lótus e aí ele revelou o Nam-mya-ho-renge-kyo. Que, segundo ele, essa frase, né? Ela resume tudo que está ali no Sutra de Lótus. E o Nam-mya-ho-renge-kyo, que é daimoku, né? Que a gente chama de daimoku. O daimoku é um mantra que a gente entoa. Basicamente, a prática desse budismo Nichiren é entoar o mantra Nam-mya-ho-renge-kyo, Nam-mya-ho-renge-kyo, Nam-mya-renge-kyo. 50 milhões de vezes. É repetindo isso? Fica repetindo isso. E quanto mais horas, mais você está perto de se iluminar. E como é uma coisa que vibra, né? Nam-mya-renge-kyo, 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 e quando você faz isso com 70 pessoas, as paredes vibram, né? Então, dá uma onda. Não tem como. Eu acho incrível. Eu acho incrível fazer daimoku. E eu fiquei louca com aquilo. Fazia três horas. Ninguém que era recém-chegado conseguia fazer tanto tempo quanto eu. Eles diziam que tinha boa sorte. Depois eu explico sobre as coisas de boa sorte esses termos. E aí, o Nichiren, ele revelou nessa frase que quer dizer, resumidamente, reconheço e dedico a minha vida à lei inerente de causa e efeito. Para ele, ele revelou essa frase que resume o Sutra de Lótus, todos os ensinamentos, e ele passou a dizer que nada fora do Sutra de Lótus era verdade, que a verdade era o Sutra de Lótus, que aquela era a única verdade. E aí, ele começou a ter essa prática do Sutra de Lótus, do daimoku, e começou a falar que nada era verdade, que as outras linhas budistas eram uma mentira, que aquele ali era o ensinamento a ser seguido. O exclusivismo que a gente vê no cristianismo muito, que é a nossa igreja é a correta, as demais estão erradas, e só o nosso povo vai ser salvo no fim dos tempos. Tem um pouco dessa pegada nessa narrativa, né? Não, é total essa pegada, né? Eu acho muito curioso, como tudo que eu assisto aqui é tudo mais do mesmo, né? Assim, as crenças, assim, ter um pessoal mais criativo, outro menos, né? Mas a história é muito parecida até. Então, eu encontrei essa verdade, isso aqui é verdade, todo o resto joga no lixo, só que tinha uma galera ali praticando aquele resto há milhares de anos que eles não estavam afim de jogar no lixo, e ele queria, então... E aí, a história que a gente ouve na organização e das pessoas que são devotos do Buda Nichiren é que ele revelou essa verdade, ele foi perseguido pelas outras linhas budistas, perseguido pelo governo, né? Que impunha o shintoísmo como religião oficial, e por isso o Buda Nichiren viveu em exílio, seus seguidores... Qual país mesmo, Marta? Esqueci. Século XIII? Foi século XIII que ele viveu em qual país? Não se lembra, não. É no Japão, é no Japão. Ah, no Japão, então. É tudo no Japão, é. Século XIII eu vi que era aqui, eu estava dando uma olhadinha mais cedo. É, tem tempo. Tem um tempinho, né? Tem muito tempo. E aí, ele tinha isso, mas, na verdade, assim, quando se pesquisa sobre, se entende que ele tinha o desejo que o governo parasse de apoiar e aceitar as outras vertentes de qualquer religião, budismo, shintoísmo e tudo, e que só essa verdade fosse a religião do Japão, tudo que fosse apoiado. Então, ele era, né? Existem esses dois lados da moeda. Os devotos dele, que ele foi um perseguido, né? Que revelou essa grande verdade, e por revelar essa grande verdade, foi perseguido, e seus seguidores maltratados, guerreados, assassinados, blá, blá, blá. E outras versões de que ele era um grande perseguidor e que guerreava e torturava e assassinava quem não aceitava essa verdade, né? Então, temos esses dois lados da moeda. Você falou uma coisa que eu gostaria que você esclarecesse, porque talvez seja muito intuitivo para você, e a gente que está aprendendo, fica legal a gente entender os termos. Você falou de lei, que uma das coisas, uma das descobertas dele, depois que ele fez aquele resumo do... Kama Sutra, não? Como é que chama? Do livro lá? Não, Sutra de Lótus. Sutra de Lótus. Desculpa, estou aprendendo ainda. É que existiria essa lei aí da causa e efeito e tudo. Explica para a gente que lei que é essa. É o que eles chamam de karma ou não? Só para ficar claro para a gente. Sim, exatamente. A gente chama, na sua KKK, a gente chama isso de lei mística, que é a lei de causa e efeito. Então, o karma, exatamente. A gente associa a karma a uma coisa ruim, né? Eu fiz uma coisa, agora eu tenho um karma. Mas, na verdade, o karma é como se ele fosse uma ruga. De tanto eu fazer esse movimento com a minha testa, por exemplo, eu vou ficar com uma ruga aqui em um momento da minha vida, digamos assim. O karma é isso, né? É aquela ação contínua, né? Que deixa uma impressão, uma marca no mundo, no universo. E eu vou receber isso de volta. Então, o karma pode ser bom ou ruim. E a lei de causa e efeito é isso. É entender, reconhecer e se devotar a isso. E aí, a gente acredita muito, né? Eu acreditava muito na... Acredita-se muito na ideia de transformação do karma. Então, eu transformo o meu karma nessa vida. Enquanto o kardecismo falava que eu ia ter que resgatar, arrastar essa corrente, é isso aí mesmo. Veio e segura a onda para na próxima ser melhor. O budismo Nichiren, dentro da versetista do HK, pelo menos, me dizia que eu posso transformar esse karma aqui e agora. Interromper karma familiar. Eu só precisava me dedicar a lei de causa efeito. É, por exemplo, a gente falava muito disso lá. Por exemplo, você tem uma família de alcoólicos, né? Isso é muito comum, né? A psicóloga, você deve estar acostumada a ver. Então, o pai era alcoólatra, a mãe era alcoólatra, o avô. E aí, o filho começa a ter esse padrão de comportamento, se flertar com o alcoolismo ou já está alcoólatra. E esse karma é transformado a partir do momento que ele quebra essa corrente e ele não se torna mais um alcoólatra. Então, ele transformou o karma de gerações da família dele. E é um conceito muito bonito. Quando a gente coloca isso como uma prática comportamental, é tudo muito bacana, sabe? Eu acho que o budismo é atraente, porque se a gente pega uns ensinamentos budistas como uma maneira de a gente lidar com a vida, com o comportamento, eu acho que pode ser muito positivo. Mas eu vejo isso dentro do budismo nitirem, na linha que eu segui, porque eu não posso jamais falar sobre o budismo primordial, ou a Seitaniquei, que são outras organizações que praticam o budismo nitirem, e tem outras que eu nem conheço, porque eu não vivi, não pratiquei, eu não sei nada sobre ele. Eu tive um curto contato, que no final eu posso te contar com o budismo primordial, quando eu estava me desligando da Soka Gakkai, mas na Soka Gakkai isso não é realizado, tá, gente? Isso é história e a prática é muito diferente. A prática não existe, né? E a Soka Gakkai surge muitos anos depois, já muitos séculos depois. O budismo nitirem não era muito popular, como não é até hoje. A Soka Gakkai tem tornado ele popular no mundo. Que é uma instituição gigante, né? Tem milhões e milhões de adeptos. Gigante, gigantesca. Eu costumo dizer que ela é a Igreja Universal do Japão. Os membros querem me matar, mas as pessoas têm que entender que para quem está dentro da Igreja Universal, a Igreja Universal é maravilhosa. A gente tem um olhar de fora que a gente enxerga com uma crítica, ou às vezes até com muito preconceito, mas um olhar crítico. Para quem está fora da Soka Gakkai, no Japão, a Soka Gakkai é vista exatamente com os mesmos olhos que nós vemos, por exemplo, igrejas como a Igreja Universal aqui. E a Igreja Universal, eu acho que ela é a maior de todas, né? É por isso que eu faço essa comparação. E aí a gente tem o Macbush, que é um professor. Ele era um professor. A Soka Gakkai surge com essa ideia de educação, transformação da sociedade através da educação. E aí o Macbush, ele era um professor, fundou escolas e tal. Pelo que eu já li nele, parece que era um cara muito interessante com esse desejo de transformar as pessoas através da educação. Não foi o Nichiren, então, que fundou a escola, né? Foi esse outro sujeito agora. É, eu estou falando da fundação da Soka Gakkai agora. O Budi Nichiren, ele existia lá no Japão. Aquela coisa ali tem muita popularidade, uns monges, né? Tinha uns monges aí praticando, né? Como o Budi Junté tem uns monges. Mas jamais uma religião popular no Japão, né? E aí o Macbush, ele em algum momento teve contato com esse Budismo e ele se encantou e ele achou que fazia muito sentido com os valores dele, sobre educação e transformação da sociedade. E ele começou a estudar esse Budismo e alinhar essas práticas aos valores dele dentro dessa questão da educação. E aí ele fundou a Soka Gakkai com outro nome anteriormente, que eu não me lembro exatamente. Era Soka Gakkai, tinha um outro nome no meio. E era uma... E Soka Gakkai, resumidamente, quer dizer Sociedade de Formação de Valores, pelo menos o que me disseram lá. E aí ele fundou a Soka Gakkai, começou a fundar e ele tinha... E aí trazia as pessoas para estudar esse Budismo dentro dessa ideia, né? E aí ele tinha... Porque o Budismo, ele é uma religião de mestre e discípulo, né? Como boa parte das religiões orientais. Então, sendo o Buda, o mestre e seus discípulos. E aí sempre vai... Os budistas, eles sempre têm um mestre a quem eles seguem, né? Eu acho que você deve ter entrevistado a monja. Eu não lembro. Eu vi essa entrevista, mas eu não me lembro. Eu imagino que ela deve ter falado sobre alguma relação de mestre e discípulo. a meninação desse mestre, né? Que é o Rinpoche, né? Enfim. E aí tem essa relação. Então, o Makibushi, ele foi... Ele tinha um professor que era discípulo dele, né? Isso é muito comum também na cultura japonesa, essa relação de mestre, né? Que a gente chama de sensei em japonês, que é uma palavra importante para Soka Gakkai. E aí o Makibushi tinha esse discípulo, o Geseitoda, e ele deu continuidade a esse trabalho, né? E aí formou-se a Soka Gakkai, que é a Sociedade de Formação de Valores, com essa ideia de educação e esses valores budistas para a transformação da sociedade e a busca da paz mundial, né? Da paz planetária. E aí o Geseitoda tinha o seu discípulo, que é o Daisaku Ikeda, também professor. Todos eles envolvidos com educação, de quatro professores mesmo, que estudaram, etc. e tal. E aí o Daisaku Ikeda, ele foi a pessoa que fez a Soka Gakkai virar esse império gigantesco que ela é hoje, né? Então ele é conhecido pelos membros como um mestre, uma pessoa que dedicou a vida ao budismo, a propagação desse budismo, e aí é contado que ele tem muitos problemas de saúde, que não era para ele ter passado, agora eu não lembro da idade, sei lá, dos 11 anos. Aí ele sempre falou que ele ia fazer o Daimoku e transformar esse karma, e etc. E aí ele viajou o mundo propagando esse budismo, e aí tem as histórias da organização no Brasil, e aí ele veio, rodou o mundo mesmo e com problemas de saúde seríssimos, e aí quando falaram, mas mestre, sensei, se você está doente, como é que eu vou viajar? Não, porque se eu for morrer, eu vou morrer em batalha. Por quê? Qual é o objetivo número um, o objetivo primordial, principal da Soka Gakkai? É o Kosenrupo. O que é o Kosenrupo? O Kosenrupo é basicamente propagar o budismo, vamos dizer que não é isso, mas é, tá? É basicamente propagar o budismo, e aí todo mundo vira budista e a gente atinge a paz mundial através da prática desses valores budistas, esse é o Kosenrupo. Então, quando o budista ora de manhã, de manhã, como é que é a prática do budismo? Eu não achei o meu livrinho, o meu sutrazinho. Está todo escrito em... Eu acho que é sã inscrita, né? Eu perguntava, o povo não sabe responder as coisas, né? Para quem é curioso, assim, isso aqui é sã inscrito ou é pai, né? Porque muita coisa do budismo era em pai, né? Aí eles falam, não, eu acho que é sã inscrito. Mas a gente ora, então a gente abre de manhã. Quando você... Bom, quando você se torna budista, fala, não, eu quero me tornar budista, eu quero me converter. Na Soka Gakai, você recebe uma coisa chamada Gohonzon. O Gohonzon, ou o Gohonzon, ele nada mais aqui é um papel, um pergaminho, com um escrito em japonês, que é o nome é rodo em que é olá, da lei mística, escrito em japonês. E aí você guarda esse pergaminho dentro de um armáriozinho, assim, que é um oratório que... E aí tem uma cerimônia de consagração, né? As pessoas vão na sua casa, consagram aquilo ali, colocam ele dentro do oratório. Aí é todo um negócio, eles pegam, abram com uma luva, aí as meninas colocam um papelzinho na boca, assim, ó, ou uma folhinha, que a gente bota umas folhas, né, no oratório, umas folhinhas verdes, e elas botam na boca, que é para elas não respirarem e cair gotículas de saliva em cima do gorronzom, porque o gorronzom é o máximo do sagrado, aquele objeto, né? E aí você coloca ele dentro do oratório, e aí naquele oratório, tem oratório gigante, assuntuosa, tem pequenininhos, e naquele oratório você coloca um sininho, um sininho budista, bem típico, não é aqueles que todo mundo conhece, é um sininho bem da Soka Gakai, que bate assim, uma fruta, alguma coisa assim, tem que ter uma plantinha verde, pode ter de plástico, pode não ser, incenso, vela, pode ter tudo, o incenso tem que ter uma coisa específica que você quiser, não é obrigatório, a vela é, mas aí todo mundo usa vela fake, aquela vela que empilha para não pegar fogo e, sei lá, queimar o gorronzom, porque aí acabou. Mas aí vai ter o mesmo efeito, a vela fake? Tem, é, tem o mesmo efeito, o que não pode é pegar fogo e queimar o gorronzom. Essa oração, Marta, essa oração é feita a alguma divindade? Eu tenho essa curiosidade porque eu já ouvi por aí que tem vertentes do budismo que cultuam divindades e outras vertentes que não. Como é que era essa noção de divindade ou de Deus? Então, a gente tem um livrinho, né, que é um pedaço de suta de lótus que a gente lê de manhã e de noite, na hora que acorda e na hora que vai dormir e em qualquer momento do dia você pode sentar de frente para o seu oratório e fazer o daimoku ou fazer o daimoku em alguma situação na sua vida que seja difícil ou não quando você não estiver perto do seu oratório. O daimoku é o namorador mas essa oração é um livrinho que a gente lê tudo lá em... Nossa, eu sabia de cor, agora eu já esqueci. E é grande, tá? E aí tem uma parte do livro que vem em português que vem que a gente está orando para o Gohonzon porque o Gohonzon ele é o espelho da nossa vida. E aí é um espelho, entendeu? Um espelho da nossa vida. Então a gente enxerga a nossa própria vida, a nossa própria existência então a gente ora pela transformação do nosso karma e pela elevação do nosso estado de vida. E aí quando se fala mas isso é só um papel? Aí o mestre do sensei explana. Mas um cheque também é só um papel. Ele tem o valor que você dá a ele. O Gohonzon também. Então é uma explicação muito boa, inclusive, eu acho. É um ótimo argumento. E aí é isso. Então ele tem o valor que a gente dá a ele mas não é isso, né? Ele é uma coisa completa, mas sagrada, igualatrada. Não pode mostrar foto, não pode tirar foto, não pode ter que posicionar o seu oratório em um lugar que não vai bater corrente de vento, sabe? Ele tem que proteger o Gohonzon a qualquer custo porque você ora para ele. Então você ora para o Gohonzon. Mas ele teoricamente é um espelho de você mesmo e da sua vida. Então você ora para você mesmo através do Gohonzon. Mas existe na vertente Sokagakai alguma figura que seja análoga a uma divindade, um ser que é mais poderoso, que intervém por nós? Não. A crença, você falou, na reencarnação existe, mas existe a crença de que tem seres que não estão reencarnando mais, que estão talvez num nível de elevação tão alto, que estão como se fosse num céu budista? Isso também não. Não, não existe nem essa crença de céu, nem de inferno, dessa forma que a gente conhece, dessa forma que estão. O Buda morreu e voltou ao pó, então, incluindo o... Não, ele reencarna, ele reencarna. Tem alguém aí que é o Buda. É o Nichiren, que é o Siddhartha. É, o Nichiren mesmo ele começou a meter que ele era a reencarnação de alguém, já não lembro quem, entendeu? Quando ele revelou e ele virou o mestre por ele mesmo, ele começou a meter que ele era a reencarnação de alguém. Então, sim, é a reencarnação, sabe? E aí, dentro do... Existem várias vertentes budistas que acreditam que você pode reencarnar em cachorro, o cachorro reencarnar como gente. A Siddhartha cai, não. Gente reencarna como gente e é isso, né? Por exemplo, o Hare Krishna acha que você pode reencarnar como uma pedra, coisa assim. A Siddhartha cai, o Buda do Nichiren, a gente só reencarna como seres humanos e o céu interno ele é um estado de vida. Então, existem dez estados de vida dentro do Budismo Nichiren. Então, é o estado de fome, não, o estado de inferno, de fome, de animalidade, de ira, de tranquilidade, de alegria, de erudição, absorção, Bodhisattva e Buda. Todos os estados de vida tem lados bons e ruins, exceto o estado Buda. O estado Buda é o estado máximo da iluminação. E aí, a gente, não, o budismo da Saka Gakkai, ele é um budismo de leigos, então, não existem monges, só pessoas normais que vivem, que trabalham, então, é muito atraente por isso, porque não tem templos, nem mosteiros, não tem templo. Na Saka Gakkai, não, nas outras vertentes. E as reuniões, não existem coletivas, assim, para uma veneração, para uma reunião, uma oração? E onde ocorrem? Então, aí ocorrem de duas formas, né? Aí, dentro, aqui no Rio, eu sou do Rio de Janeiro, né? No Rio, o, bom, até agora eu não sei se eles tinham um plano de expansão, né? Tem, mas até o momento em que eu saí, eles tinham o Caicã, que é como se fosse uma sede que fica no bairro de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. E aí, não é um templo, é um local que pertence à Saka Gakkai, que pertence à organização, como se fosse uma sede, em que algumas vezes tem eventos e reuniões e tudo mais. E na minha época, toda segunda-feira tinha o Daimoku. Então, eram, sei lá, quatro horas ficava lá, o gorronzão aberto, grande, gigante, e as pessoas sentadas de frente a ele fazendo o Daimoku. Era só isso. Aí, acabava o Daimoku, tinha uma reunião, aí separava o região, porque a maior parte das reuniões só na casa e tinha um centro cultural também para eventos culturais da organização, eventos de dança, cantar, música, enfim. Ficava em outro lugar, no Meia, na Zona Norte, e o Caicão na Zona Sul. E eles tinham o desejo de criar outros caicanhos, em outros bairros, para as pessoas que estarem se locomover menos, poder dividir mais, eles estavam ficando cheios, eles tinham bastante membros. Mas as reuniões semanais, as reuniões, assim, corriqueiras, elas ocorrem na casa das pessoas. Tipo as células da igreja evangélica, esse budismo age dessa forma, então divide por região, tipo assim, então divide Rio de Janeiro, aí divide por RM, que aí, no caso, Tijuca, Botafogo, Capacabana, os bairros, né? Aí dentro dos bairros, dividem em blocos, e aí os blocos são as regiões mais próximas daqueles que aquele membro mora. No meu caso, o meu bloco era na minha rua, era no prédio em frente da casa da minha mãe. Uma sorte, assim, quando eu morava com a minha mãe, era muito perto, eu fiquei nesse bloco. Se você quiser, você podia, ah, eu me identifico mais com aquele bloco, podia. E também muito dividido por idade, né? E aí tinha as reuniões dos jovens, né? Aí tinha, tem um nome japonês para tudo, gente, mas agora eu já esqueci alguns nomes. Quem é jovem tem um nome específico, aí eles dão uma separada, assim, tem reuniões que são mais juntas, tem reuniões mais focadas em criança, aí tem reunião focada para a galera mais jovem, mas aí quando faz 30 anos já sobe, ou tem filho, já sobe para a categoria dos não tão jovens, que aí já é a galera geral, aí tem o grupo do coração, que são as mulheres já há mais de 30 anos, várias subdivisões, assim, aí eles subdividem muito em coisas, eles também têm muitas subdivisões de interesses, então tem, eles subdividem artistas, aí os artistas, eles têm um grupo próprio, que aí eles exercem atividades, fazem lá as coisas que eles querem fazer, aí tem jornalista, aí eles podem escrever para o impresso, podem fotografar, o impresso é o jornalzinho lá da organização, também tem uma revista, aí tem a galera que fala japonês, que traduz as coisas, que vem lá do Japão, aí, enfim, tem uma subdivisão, aí tem as cerejeiras, que são as meninas que são mais jovens, e aí elas trabalham mesmo, pesado, tipo as obreiras, dentro do Japão, organizando, organizando tudo que você puder imaginar, e aí os meninos também, tem menino e menino, essa fuma é cerejeira, aí os meninos não levam mais o que é, aí os meninos têm uma camisa rosa, os meninos de polo com uma calça branca, e os meninos com uma calça branca com uma camisa polo azul, obviamente, é tudo o membro que compra, né, óbvio, 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 e aí é isso, e a prática é muito dentro da casa das pessoas, aí a pessoa recebe você lá, todo mundo leva um lanchinho, faz o daimoku, aí as pessoas dão relatos de fé, que é muito parecido com o testemunho da igreja evangélica, né, que fala como a prática transforma a sua vida e todas as coisas que você conquistou, aí tem um pouquinho de estudo, né, e aí o estudo nunca é o sutra, é sempre as coisas que o sensei que é o Dessaka Kieda fala sobre o sutra, né, é tudo muito voltado pra ele, então ele, dentro da organização do Sina Gakkai, é como se ele fosse o Buda, as pessoas são loucas por ele, idolatram ele, aí elas se reúnem e escrevem cartas pra ele, pedindo direcionamento e aconselhamento, aí um grupo senta e fica semanas escrevendo a carta, estou escrevendo a carta pro sensei, aí manda a carta pro Japão, aí ele responde, a resposta é, obrigado pelos esforços, e aí ele se chora, aí se reúne todo mundo pra ler a resposta, né, aí todo mundo chora, se emociona, meu Deus, parece que não é nada, mas não é, o sensei recebe milhões de pessoas, milhões de cartas, ele para um minuto pra responder essa carta, nem sabe, foi ele, ele já tá com mais de 90 anos, cheio de problemas de saúde, aí já tem mitos de que ele morreu, eu acho que aí já é um pouco conspiracionista, né, que o cara morreu. Mas ele não aparece de forma alguma, assim, numa transmissão ouvida pra você? Ele não aparece há muitos anos publicamente, muitos anos, então, assim, muitos membros que já saíram da organização, com blogs, né, detonando a organização, gente do mundo inteiro, fala que o que se sabe, assim, o que se diz, que eu não tenho a menor possibilidade de saber se é verdade ou não, é que ele tá muito doente, que ele não tá mais de frente da organização, só que ele, ele veio de uma linhagem de mestres, né, ele é o terceiro desde a fundação da FHK, mas ele não vai deixar nenhum sucessor, quando acabar, quando ele morrer, não tem mais mestre, nós seremos cada um o seu próprio mestre. Um pouco estranho, né, já que tudo, absolutamente toda a crença, tudo que a gente lê e estuda, é sobre a relação de mestre e discípulo, mas eu acho que ele é uma criatura tão egocentrada e ele criou uma imagem de poder tão grande que depois dele não pode ter mais ninguém, porque acaba aqui, entendeu? Mas a gente não sabe, porque ele tem filho, né, não tem como saber. Tá, vamos ver páginas dos próximos capítulos aí. Eu vou te fazer algumas perguntinhas antes de a gente agora entrar na sua experiência lá dentro, pra contar pra gente o que que você fazia, você teve uma função de liderança, se não me falha a memória, que você deu uma prévia pra mim, e as coisas estranhas que você viu lá dentro que foram te afastando da religião. Mas antes, eu tenho feito essa pergunta e resposta rápida, só sim, não, mais ou menos, só pra gente matar curiosidade sobre regrinhas, tá bom? E coisas que acontecem ou não lá dentro. Tudo bem, homossexualidade, bissexualidade? Tudo bem, dentro da organização aqui no Brasil, tudo bem, e isso é amplamente falado como tudo bem. Eu nunca vi, nem vivenciei nada diferente disso, e as pessoas aqui na organização eram abertamente gays ou lésbicas, ou não, nem uma pessoa trans dentro da organização. Ponto positivo, então. Mas no Japão, eles são considerados uma organização conservadora, com partido político conservador, com universidades e escolas conservadoras, né? Então, eu não sei como isso funciona no Japão. o resto do mundo é super ok, tá? Ser game. Crer em milagres? Não, não existem... Não existem milagres. Não existem milagres, mas aí você faz o daimoco e consegue qualquer coisa na sua vida que você quiser, entendeu? Então existe. É a transformação do seu carro. Tá, pra mim isso é igual ao milagre. É, você eleva o seu estado de consciência a ponto de você realizar aquilo, mas na verdade é a lei mística que faz isso porque você transformou o seu carma. Então, assim, não existe milagre porque não existe Deus, é uma religião não teísta, né? Mas, todo mundo lá gosta de contar de milagre. Então, não existe, mas existe. Todo mundo ali tá esperando o milagre. Estão dando outro nome, outra explicação, mas é meio parecido, né, Marta? Exatamente. Namorar ou... Se você perguntar, vão te dizer que não, tá? Tá. Namorar ou casar com alguém de outra religião, tudo bem? Sim, tudo bem. As pessoas são casadas lá, não tem problema, mas sempre tentando converter, sempre. Incentiva ele pra ele ser feliz, incentiva ele pra ele ser feliz, isso eu desculpo, entendeu? Assiste TV e outros programas do mundo, tudo bem? Sim, sim, tudo bem. Tá bom. Consumir bebida alcoólica? É o budismo de você viver no mundo, né? É o budismo de uma prática lenta. Ah, legal. Consumir bebida alcoólica, ou cigarro, Todo mundo marcava coisa embaixo. Tá bom. Tem machismo lá? Olha, eu nunca vivenciei nada e eu nunca assisti nada, mas dentro da nossa prática aqui no Brasil, eu nunca vi nada assim muito gritante, mas aí quando a gente ia ler o estudo e tal, tinha sempre essa diferenciação, né? Do papel da mulher, do papel do homem, mas era tudo assim, aqui no Brasil, sinceramente, era tudo muito tranquilo nessa maneira, assim, eu acho que lá no Japão o buraco é mais embaixo, mas aqui, da maneira como chega aqui pra gente, era tudo muito de boa, não tinha, quer ser gay, quer beber e tal, mas assim, ah, você quer parar de beber? Então vamos transformar seu carma, você quer, de uma forma positiva mesmo, você quer parar de tomar? Então tem como você transformar seu carma. Quer casar? Quer ter filho? Vamos lá, faz daimorca que você vai conseguir, mas tudo muito tranquilo, eu nunca tive uma vivência... Muitas regras sobre sexo, igual a gente vê, tipo, no cristianismo, sexo antes do casamento, onde pode entrar, onde não pode, ou não é mais liberal, mais tranquilo? Aqui no Brasil, eu posso dizer que nenhuma, porque tudo é o carma, então é você que vai lidar com as consequências, é basicamente isso, entendeu? Se você fizer tal coisa, é o carma, bom ou ruim. Bom, nesse aspecto, né, de controle da liberdade e tal, eu tô sentindo, então, que o budismo, ele é muito mais tranquilo do que as correntes cristãs que a gente tá acostumado de ver aqui no Brasil, que são controladores ao extremo, né, Marta? Então, é mais suave. o marketing é esse mesmo, assim, a atração da parada é essa, tipo, aqui você vem pra você ser feliz, isso aqui existe pra você ser feliz e pra você ser livre, e tudo que você fizer é o carma, é a lei mística. Então, a ideia da Sata Gakkai é a formação de valores, na sociedade, formação de valores. Então, é criar seres humanos exemplares, extraordinários, que sejam um exemplo pro mundo, pra que esse mundo possa melhorar. mas sem, na teoria, né, e no que eu vivi, na parte que eu vivi, né, pode ser que pessoas que estejam lá 20 anos tenham outra coisa pra te contar. Eu não tive paciência de ficar muito tempo lá, assim, eu não tenho paciência mesmo, mas no que eu vivi, não tinha ninguém querendo dizer nesse aspecto de quem eu devo namorar, ou se eu devo ou não fazer sexo, ou com o que eu devo trabalhar, ou com o que eu devo estudar, se eu posso assistir TV ou não, e inclusive tinha, assim, eu lembro que as meninas que, uma das meninas que me orientou, assim, né, quando eu comecei, ela era obcecada pro carnaval, ela saia em escola de samba, e tal, era uma coisa que ela amava, e que não tinha problema nenhum, e não tinha problema mesmo. O que rola lá da privação de liberdade é que eles começam a exigir do seu tempo uma dedicação àquilo ali, que não sobra espaço pra mais nada. Se você começar a ir na onda, e a pressão é muito grande. A organização tem que vir em primeiro lugar acima da sua vida, porque tudo vem de lá. A organização te proporciona isso. E aí, começa a cobrança em relação a isso. Não sobra tempo pra você fazer nada. Não sobra tempo pra você namorar uma pessoa que não seja de lá. Assim, pode sobrar, mas vai ser uma batalha. A pessoa vai ter que ser compreensiva, entendeu? Não sobra tempo pra você estudar, pra você trabalhar. Ou então, você vai só estudar, trabalhar, essa é a tua organização. Você não vai ter um hobby, não vai ter um lazer, porque a exigência de carga horária começa a virar uma coisa ridícula, entendeu? Então, a privação de liberdade, tolir a liberdade, ela vem de outra forma. Então, a gente te atrai, isso vai ser pra todo mundo, vai ser livre, aqui a gente é leigo, a gente nem acha bonito ou funcional, uma pessoa abdicar da vida e ficar lá no mosteiro rezando, que isso traz de bom pra sociedade. Muito melhor você estar aí vivendo uma vida exemplar, dando exemplo pras pessoas e ajudando elas a serem felizes e conhecendo esse budismo maravilhoso. Mas, vem aqui que a gente tem esse evento, hoje a gente tem três eventos, depois de amanhã mais dois, depois de não sei o quê, e não pode dizer não, porque tudo que você tem vem do budismo, a organização vem em primeiro lugar. é aí que vem a, começa a atoria e a liberdade das pessoas, é nessa exigência da dedicação à organização, entendeu? Então, eles não falam diretamente, não faça isso, não faça aquilo, mas faça isso aqui pela instituição e aí, indiretamente, você não tem tempo pra fazer as outras coisas. É, você quer namorar, quer transar, quer casar, pode, mas no seu tempo livre, nesses cinco minutos que sobrou, o seu momento é nosso, entendeu? Tá, e Marta, agora vamos entrar um pouco na sua experiência lá dentro, o que que você viu que não te agradou, que se achou estranho, que, enfim, mexeu com você e foi te afastando ou te fazendo refletir, o que que eu tô fazendo aqui? Conta pra gente o que que você viu lá dentro. Desde o início, eu me sentia muito incomodada por essa idolatria que eles têm pelo Dessa Piqueda, pelo Sensei, né, que é o presidente da organização dessa história toda que eu já contei, então isso me incomodava muito. Mas eu olhava pra eles e falava, cara, isso aí são as pessoas deturpando, né, porque o ser humano tem essa tendência a fanatismo, a idolatria e tal, o budismo não é isso, porque quando eu ia ler, estudar, né, o budismo, tinha acesso aos textos do surto e tal, não existia nada sobre eu ter que idolatrar um ser humano, né, isso não estava escrito em lugar nenhum. Mas era tudo, absolutamente tudo, vinha do Dukeda. então a gente lia o jornal, o jornal de humanização, era tudo o Dukeda falou, o Dukeda disse, o Dukeda pensou, ou então as pessoas, né, a experiência das pessoas e tal, era muito legal a parte que as pessoas contavam suas experiências, mas aí sempre falando, não, porque eu devo isso ao meu mestre, eu faço isso pelo meu mestre, pelo Sensei. Então é uma dedicação absurda. Eu lembro de estar lá um dia fazendo daimoca, eu gostava muito de ir lá e ficar rezando. Me dava onda, eu saia lá, tipo de lá chapada, eu não bebo, eu não uso nenhuma droga, era a minha droga de escolha, sabe? E era uma droga que eu não tinha, não dava ruim, sabe? Não dava ruim. Se eu não estar lá e rezar, não dava ruim. Eu gostava muito, eu ficava há muito tempo, assim, a galera se impressionou comigo, porque eu fui, aí já conseguia rezar há muito tempo, eu já fiz um monte de coisa bacana com a minha vida, teoricamente, teoricamente não, a partir daquela prática eu fiz muitas coisas positivas pela minha vida, assim, sabe? A partir daqueles ensinamentos, eles me chamavam para dar relatos, para falar e tal, eles gostavam muito de mim, assim, eu era um case de sucesso muito rápido. E eles são pessoas agradabilíssimas, de forma geral, pessoas normais, alguns não é agradável, mais ou menos, e eu sou uma pessoa simpática e tal, conversava muito com todo mundo e tudo mais. E muito animada, eu estava sempre muito animada com o budismo. Mas isso me incomodava, me incomodava, e eu ia relevando, falava, cara, bobagem, deixa essa bobagem para lá, eu vou aqui fazer para sempre fazer, estudar, colocar essa prática na minha vida que está sendo bacana para mim. E aí, eu era tão apaixonada que eu tinha combinado com as meninas, das meninas mais novas, assim, que frequentavam, nem todas frequentavam reunião comigo, na época tinha o bloco, mas aí, às vezes, tinham reuniões que não eram do bloco, era de toda a reme da Tijuca, das meninas novas, aí a gente se via e tal. Falava, gente, eu queria toda quarta-feira fazer um daimoco aqui, que é muito bacana, eu gosto muito, quando tem mais gente, eu consigo fazer por mais tempo, então as meninas iam de manhã na minha casa, e a gente abriu o oratório, fazia o Gongyo, que é essa leitura desse livro, né, da manhã juntas, que é a primeira oração do dia, e depois fazia bastante daimoco por uma hora, assim, e depois sentava, tomava um café da manhã juntas, conversava, falava, trocava um pouco de ideia, depois ia cada um para a sua vida, né, trabalhar, estudar, e tudo mais, e era muito legal, muito agradável. Então, assim, eu realmente era muito dedicada, a ponto de eu já organizei coisas na minha casa que nem era do cronograma oficial, digamos assim, né, mas sempre muito incomodada por isso, eu lembro que uma vez eu estava no Caicana, na sede, fazendo daimoco na segunda-feira, que era esse negócio que eu falei que a gente fazia por muitas horas, e aí veio a hora do estudo, e tinha vezes que eu achava o pessoal de Copacabana mais legal, as reuniões deles mais legais, eu não ia para mim, eu estava lá no pessoal de Copacabana, e aí o pessoal mostrou um vídeo do Iqueda, era um vídeo sobre mãe, e aí era um vídeo da mãe do Iqueda, e dele, com a mãe dele e tal, e era um vídeo chato, assim, na minha opinião, né, óbvio que nem todo mundo era obrigado a concordar, era um vídeo bobo, assim, umas imagens da mãe dele, acho que falavam as coisas de mãe e tal, aí eu olhei para lá, estava todo mundo se debulhando em live, mas era todo mundo, assim, chorando muito, porque não tinha acontecido nada no vídeo, sabe, era só umas imagens da mãe dele, gente, que piração, que piração, sabe, que idolatria maluca, e essas coisas me incomodavam, mas eu ia relevando, e eu trabalhava muito, né, eu sou autônoma há uns anos, e eu sempre tive a minha empresa e tal, e eu trabalhava muito sozinha, era pesado, e eles ficavam exigindo a minha presença em eventos, que eu falava, gente, essa hora eu estou trabalhando, essa hora eu estou morta, eu trabalhei 16 horas em pé sozinha, eu não tenho a menor pressão de reunião nenhuma, eu tenho que deitar na minha cama e dormir, porque amanhã, nove da manhã eu estou lá até meia-noite, sabe, e aí era uma pressão, aí daqui a pouco que eu estava sempre meio sem grana, e eu não queria assinar o jornal, que era caro, aí eles me impressionavam para assinar o jornal, e eu falei, hoje no mês eu assino que eu estou muito sem grana, e não era assim, eu não estava afim, entendeu, eu não queria ficar pagando aquele jornal, eu sou uma pessoa que essa coisa da religião tomar meu dinheiro não funciona comigo, entendeu, mas lá tem muito esquema assim de arrecadação, então, aí teoricamente não, a gente não pede dinheiro porque mais tem, é, tem, e depois eu fui entender, no início eu não, eu acho normal que você contribua financeiramente para a sua organização religiosa para você se manter, e teoricamente se é um lugar que te faz bem e que te preenche, bacana que você devolva, né, então, até então eu encarava dessa forma, mas depois eu comecei a perceber que era uma pressão muito grande, porque a pressão financeira ela vem da assinatura do impresso, desse jornal, se você não assina, eles te internizam para você assinar esse negócio, mas te internizam de uma forma que não tem fim, é uma impresso sem fim, aí você não assina, a pessoa começa a deixar na sua casa umas amostras grátis, sabe, aí eu deixei um impresso na sua casa para você ver como é bom o que você está perdendo, foi muito chato, aí eu me sentia tão constrangida com aquela, só que assim, eu falava, se te dane, eu vou ler isso aqui, não vou assinar, mas a pressão vinha, assina, assina o jornal, é muito importante, é muito importante, porque é a nossa conexão com o mestre, é a nossa conexão com a organização, aí tinha uma revista também, a revista, a revista não era tanta pressão para você assinar, ela saía com menos frequência, a pressão era para o jornal, mas todo mundo falava muito bem, da revista também, e aí tinha o corpo, a contribuição lá é o corpo, e aí não é todo mês, e nem tem uma, um valor pré-determinado tipo dízimo, agora eu não estou me lembrando se o corpo é um mês sim ou um mês não, ou se é de três em três meses, agora eu não me lembro, mas definitivamente não é todo mês, e aí são cotas de dez reais, então o mínimo que você pode contribuir são dez reais, você pode comprar várias cotas, era isso, eu acho que, se eu não me engano, era isso, e aí ia fazer uma festa no dia do corpo, aí você chegava lá, e com seu comprovante, aí você dava o comprovante, você recebia um presentinho, um prêmio por ter feito o corpo, se não fizesse, não recebia, e participava lá da festa, mas a festa também acho que era só para quem fez o corpo, se não fez, não é bem-vindo, e aí eu estou me lembrando que em determinado momento não podia mais ser só o comprovante, tinha que ter alguma outra prova, porque tinha um pessoal que depositava envelope vazio, e levava o comprovante, mas o dinheiro não tinha entrado, tipo, para você ver, a pessoa se sentia tão pressionada a contribuir, que fazia isso, para participar da festa, não sei o que, e aí eles, tinha uma outra forma de você comprovar, eu não estou mais lembrando como era, eu acho que tinha que pegar o extrato bancar, eu sei, não lembro mais, mas aí você tinha que comprovar que você fez o corpo, e aí a galera juntava dinheiro, pelo tempo, intervalo do corpo, eles juntavam dinheiro para fazer um bom corpo, um corpo bem gordão, porque a gente tinha objetivos também, a gente tinha meta, na época que eu estava lá, tinha a meta de fazer o caicã na região onde eu moro, para a gente não precisar, se descancar até outro bar, um pouco mais distante, para ir para o caicã, então tinha esse objetivo, então a gente orava por isso, aí tinha, estamos orando pelo caicã em Chijuca, aí era o dia, aí além do daimoku tradicional, tinha o daimoku só para isso, aí tal dia todo mundo ia lá só para orar para isso, e aí era a parte da oração, para transformar, e a parte prática era contribuir para o corpo, para a gente ter dinheiro para construir. Então sim, tem arrecadação de dinheiro sim, a organização é bem rica, o caicã em Batafogo é um negócio gigantesco, no meio de Batafogo, que é um bairro da zona do Rio de Janeiro, o do Meia também é gigante, o Meia que é um bairro um pouco mais barato, mas também é um bairro classe média, em São Paulo tem um monte, porque São Paulo é uma organização muito maior por causa da migração japonesa, e também porque a cidade de São Paulo é muito maior, então tem mais caicães lá, e tem mais centros culturais, e tem o centro cultural Campeste também, que fica em Tapevi, no interior de São Paulo, que é uma coisa suntuosa, é gigantesco, belíssimo, cheio de cerejeira, aquela coisa de japonês mesmo, aquele jardim, que não tem uma folha fora do lugar, uma coisa linda e que não é usado, é usado quando alguém, alguma organização, alguma RM, faz uma excursão para lá, tem um evento da cerejeira, tem uns eventos que acontecem algumas vezes por ano, e as outras coisas que acontecem são umas excursões que as pessoas vão, as organizações, as subdivisões lá, fazem para fazer treinamentos, e estudos, e blá, 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 mas super gigantesco, porque lá no Japão, e o Daesap Ikeda, ele é um milionário, eu lembro da galera falar, assim, eu não sei se é verdade, mas uma menina na organização me contou que ele, ele era muito fã do Vitor Hugo, o autor, o Ikeda, e aí ele comprou a casa do Vitor Hugo. Então tá. E ela me contou isso de paixão no máximo, eu falei, ué, mas ele é professor, com que dinheiro, sabe? Com que dinheiro? Então... Tem gente poderosa ali dentro, para quem deve estar indo parte desse dinheiro arrecadado. E Marta, na nossa conversa, na nossa prévia, você tinha... Desculpa, Marta, eu não sei se eu falei Márcia, eu tô com dor de cabeça aqui. Não, você falou certo, você falou Márcia. Tá, meu raciocínio hoje não tá muito legal, não, mas, enfim, Marta, você tinha comentado sobre esse proselitismo, essa tentativa de aumentar a associação, o número de membros e tudo, essa coisa de salvar o mundo, fala um pouquinho mais sobre isso, e como que isso também te incomodava um pouco, e por quê? Sim, então, eles chamam de chacubuco, fazer o chacubuco, fazer o chacubuco, é trazer pessoas para o budismo, né? Então, quando você fala assim, essa aqui é a minha chacubuco, quer dizer que essa pessoa, você apresentou o budismo a ela e ela se converteu, então você concretizou um chacubuco, e aí é um motivo de muito orgulho, assim, sabe? E as pessoas, elas competem, quem tem mais chacubuco? Tem gente que tem muitos, né? E aí, quando você tem pouco, você não tem nenhum, rola uma pressão de, vamos fazer chacubuco. A menina de quem eu era chacubuco, meu presidente do budismo, eu era a primeira chacubuco dela, ela estava há muitos anos na organização, porque ela achava essas coisas uma bobagem, ela só ia lá porque fazia bem para ela, ela praticava, ela era totalmente diferente da galera, e eu conhecia através dela. Então, para mim, foi muito o que me atraiu, foi a partir de uma outra pessoa. Quando eu estava lá no meio da galera, eu gostava também, tá? E eu me empolgava também, e eu super era afim de fazer chacubuco. Não porque eu queria bater meta, apesar de eu ser bem competitivo e essas coisas mexerem um pouco comigo, mas porque eu achava muito bom, eu achava muito bom, eu queria apresentar para as pessoas aquela coisa boa. Então, eu pegava um motorista de aplicativo, ele me falava de uma coisa assim, eu já pegava um cartão, que a gente tinha uns cartões, com o nome da minha hora que é que, ó, falava, aparece lá na segunda-feira, tal dia, vai ser muito bacana, ora, pela transformação do seu cargo e tal, mas muito de boa também, eu não ficava mexendo o saco de ninguém, não, só para não se demonstrar seu interesse. Mas eu sou assim, quando eu me empolgo com uma coisa, acabou, eu vou ficar falando sobre isso, né? E aí tinha meta, então sempre a gente fazia uma reunião e começavam a tratar metas de chacubuco. Então, aqui na Tijuca, a gente não fazia tanto chacubuco, e aqui, nessa região que eu moro, a gente fazia muito, a gente era o número um do Brasil de chacubuco, a gente fazia muito chacubuco. Então, a gente era, tipo, a menina dos olhos, né? Da organização. Mas conseguiam membros novos, é isso? É, que a chacubuco é novas conversões, é isso. Novas conversões. E aí vocês ganhavam prêmios por isso? Ganharam prêmios por isso? Não, claro que não, né? Ah, o pessoal dava umas festinhas e dava uns prêmios, assim, para quem fez mais chacubuco, tinha umas coisas assim, tipo, bobinhas, assim, que eram legais. E a pessoa era homenageada e tal. E, por exemplo, que foi quando começou a desandar para o meu, para a minha, assim, a organização, que foi quando a gente fez uma viagem e nessa viagem a gente recebeu uma premiação lá. Então, vou entrar. Por que a gente fez essa viagem? Eu me tornei líder dos jovens ali do meu bloco, né? Então, eu meio que era responsável por organizar a reunião e tudo que envolvia essa parte dos jovens do meu bloco. Eles me chamaram e aí eles te chamam para te estimular, assim, para você ficar animado, para você ficar se sentindo. Você acha que eles te chamam para ser especial, né? Eles te chamam com a cabeça. Aí eu topei e tal. E aí, ia ter um momento, ia ter um treinamento de líderes lá no CC Campestre, no Centro Cultural Campestre, em Itapevinho, em São Paulo. A gente ia viajar, saí do Rio, ia até lá. Eu falei, ah, gente, eu estou muito sem grana. Era caro, sei lá, 200 reais, alguns anos atrás. Eu falei, ah, eu estou muito sem grana, mas é porque, na verdade, eu não queria gastar meu dinheiro com isso, assim, eu queria gastar meu dinheiro com outras coisas. E aí, a menina foi e pagou para mim. Ela falou, não, eu pago para você, você vai. Aí eu falei, meu Deus. Ah, depois a gente paga de volta, né? Tipo, acho que eu nunca paguei, na verdade. Estou devendo. Pendurei essa conta aí. Depois eu fui embora. Aí, esse tipo de pressão, entendeu? A pessoa pagar para o outro, porque ela entende que é imperdível e que ela está fazendo, aí ela está gerando carma bom para ela. E aí tem isso. Toda vez que você faz alguma coisa na sua organização, você desafia. Então, eu estou fazendo o desafio de tal coisa. Desafiei que eu vou conquistar tal coisa. Quando você assume alguma responsabilidade na organização, você faz o desafio, porque é carma bom que você está gerando, né? Você está servindo a organização, então você vai ter, obviamente, pela lei de causa e efeito, você vai receber alguma coisa imprópria. Mas essa coisa é especificável do tipo, eu estou fazendo isso como se fosse um catolicismo? Uma promessa, ó, se eu passar no vestibular, né? Eu vou fazer tal coisa ou... Não, é o contrário. É o contrário. Vou fazer tal coisa para passar no vestibular. É. Não, e às vezes as pessoas falam assim, estou no desafio de passar no Enem. Então a pessoa começa a pegar muitas responsabilidades na organização, começa a dobrar o número de Daimoku. É uma coisa interessante, porque eu acho que é mais interessante, na minha visão, lógico, Você tem que respeitar a visão de ninguém. Por isso que eu me atraí por essa prática e não por outras, né? Era muito interessante, porque eu não esperava uma coisa acontecer milagrosamente e depois eu recompensava o Deus ou o universo, né? Eu decidia que eu ia conquistar tal coisa e eu começava a agir dentro das práticas espirituais, né? Que eu acreditava e também com comportamentos práticos. Tipo, era falado, você tem que estudar, não é só fazer Daimoku, né? Você tem que passar no Enem, você tem que estudar, mas estude, inclusive faça o Daimoku para você levar seu estado de consciência e conseguir estudar até melhor. Então é sempre nessa... É melhor ter essa associação com uma prática, que não seja só fazer Daimoku, oração, ou então em algumas igrejas pentecostais, neopentecostais, que você dá dinheiro, você mostrar que está se sacrificando pela igreja, por Deus, vendendo seus imóveis. É, mas o dinheiro também, tá? Dentro do desafio... Isso também? É, muita gente falava, não, eu estou no desafio para conseguir tal coisa, então eu vou botar mais dinheiro no meu corpo agora, porque é carma bom, né? Carma. Eita, então retiro o que eu disse. É, também. Mas tem um incentivo por parte das lideranças para os membros darem dinheiro e porque isso vai ser carma bom, então rola um pouco disso. Tem, assim, eu não tinha essa percepção, de verdade, eu não tinha essa percepção, eu fui ter essa percepção quando eu fui para esse treinamento de líderes, porque aí eu pensei, bom, eu vou lá, eu levei roupa para dormir, essas coisas, roupa de ginástica, várias horas de viagem, eu falei, vai ser muito bacana, a gente vai orar para caramba, o que eu gostava mesmo era de orar e de estudar. A minha parada era isso, entendeu? A gente vai orar e quando tinha muita gente, era muito especial, assim, o barulho vibra mesmo, né? Então é uma coisa que não tem como. Quando você, não sei se você já teve uma experiência de ir em uma rosa de mantra, é uma experiência extremamente agradável, assim como você ir em uma igreja que tem... É, então, é... Quando a gente pensa na maneira como é que... Eu nunca fui em show de rock, né? Sou em night, que soa rock aqui. Mas quando você vai, por exemplo, numa igreja em que as pessoas cantam de uma rosa muito bonita, ou em uma rosa de mantra, é muito especial. Eu imagino que seja bem legal. Porque a gente está extremamente conectada com aquilo e aquele som, né, vibrando, é muito bacana, assim como aula de meditação também é interessante. Então, eu sempre gostei muito. E, para mim, era extremamente especial e mágico essa oração com tantas pessoas, assim. Eu lembro de sair do elevador, de um prédio, assim, para ir para uma reunião e já no elevador começando a chegar no andar as paredes já vibrando, né? Porque todo mundo fazendo no mesmo ritmo. Na minha hora que eu, na minha hora que eu, na minha hora que eu. E a galera faz muito rápido, né? Porque você tem muita prática. E, enfim, eu pensei, a gente vai estudar pra caramba, a gente vai rendar pra caramba, vai ser o máximo. E quando chegou lá, não foi nada disso que eu encontrei. era um treinamento para o líder. Então, era um treinamento pra que a gente liderasse, né? Pra que a gente fizesse o que tem que ser feito ali na organização. E aí, esse treinamento, basicamente, era meta de venda de jornal, meta de arrecadação de corpo, né? De arrecadação de dinheiro e meta de conversão. E era simplesmente doutrinando, fazendo lavagem cerebral pra que a gente faça isso e pra que a gente coloque isso na cabeça dos membros. e que nós éramos os responsáveis por fazer aquilo ali acontecer. E as metas eram absurdas e o povo batia, tá? Todas. E com prazos curtíssimos. Então, é muito interessante o poder da determinação. E era por isso que essa determinação eu levava pra minha vida. Eu não tava nem aí pra converter ninguém. Eu gostava de bater essa determinação na minha vida. E, de fato, o tempo que eu fui lá, eu fui assim que nem um trator pra cima dos meus objetivos, sabe? Era muito bacana isso. Esse é um ponto positivo, então, da sua experiência lá dentro. Eu só tive pontos positivos. Você não vem sincera? Eles me perturbavam e eu ficava saco cheia com essa perturbação. Mas eu falava, dane-se. É óbvio que vez ou outra a gente cede porque começa a afetar, né? Mas, assim, eu não sofri nada ali dentro nem perdi, sabe? Eu saí antes. Eu não tive coisas ruins. Mas, hoje em dia, eu olho e falo, nossa, quanta bobagem. É a minha visão, né? E aí, essa lavagem cerebral de meta, 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 aí eu olhei e falei assim, ah, entendi, né? Então, é isso. Isso aqui é sobre isso. Não é sobre mais nada. Não é sobre fé, não é sobre karma, não é nada. É sobre fazer essa organização crescer entochando na cabeça das pessoas que elas têm que pagar o jornal, que elas... E não era barato, sabe? Tem que dar corpo e que elas têm que converter e trazer mais gente, mais gente, mais gente, porque tem mais gente para assinar jornal e mais gente para fazer pouco. E para trazer mais gente que vai assinar jornal e que vai fazer pouco, sabe? Então, eu saí dessa... Eu lembro de estar no treinamento e falar, mas nós não somos uma sociedade de formação de valores? Que valores? Porque nada, o comportamento das pessoas, a maneira como elas se portavam, não tinha nenhuma relação com os valores que eu tinha e que eu acreditava que tinham relação com valores budistas, sabe? Então, por exemplo, eu era vegana, né? Eu achava que fazia muito sentido uma pessoa budista ser vegetariana, por exemplo. Dentro daquele budismo, nem se falava sobre isso. Mas a gente está falando de karma, de meio ambiente, de preservação ambiental, para mim, aquilo ali fazia sentido. E todo mundo debochava dessa... Só tinha eu, vegano e um menino vegetariano. Todo mundo zoava a gente. Eu já achava isso de uma falta de respeito um comportamento bárbaro. aí chegou lá no... As pessoas me zoavam que nem as pessoas do botiquim, entendeu? No mesmo padrão, mas aqui não é para formar seres humanos extraordinários. Aí a gente chegou no... Aí eu descobri que a gente não ia dormir lá. A gente ia, ia passar o dia lá e ia voltar. Então, eu já me encontrei numa situação de privação de sono, de extremo cansaço, sabe? É de viajar do Rio até São Paulo, passar um dia lá naquela lavagem cerebral e depois voltar. Então, eu já olhei e falei, cara, as pessoas estão me privando de sono, sabe? Eu não tinha entendido isso, assim, eu fui meio no susto, né? E aí, na hora de servir almoço, eu tinha pedido separada vegana, veio tudo misturado, eu comi porque, senão eu também passava por privação de comida, né? Mas eu meio que separei, assim, não tinha o que fazer, tinha que comer porque eu não tinha comida, só tinha aquilo. E tudo em embalagem de isopor, embalagem descartável, eu falei, mas a gente, numa sociedade de formação de valores, a gente não está preocupada com o meio ambiente, com gerar lixo. Na época, hoje em dia, eu estou mais relata, mas na época, isso era muito forte também, isso levava tudo muito a sério. Eu era engajada com o caso ambiental, com o gerar lixo, não sei o quê. E eu falei, aquelas montanhas descartáveis das pessoas que deveriam ser extraordinárias e se comportar de forma exemplar, e eu fiquei, assim, tão horrorizada com aquilo na época, sabe? Eu falei, não tem sentido, né? A formação de valor com isso aqui, não tem sentido para mim. E eu já comecei a criticar tudo também, cada detalhe eu estava a crítica, eu estava sem dormir, eu estava a ficar cheia, aquele fogo martelando aquelas coisas na minha cabeça, eu comecei a ficar com uma raiva, com um mau humor que não passava. E aí, eu ficava com uma contradição interna, eu falava, das duas, uma, ou eu fico aqui para transformar isso aqui, trazer novas ideias, ou eu vou embora daqui. Aí, eu lembro de levantar a mão e dar uma sugestão, tipo, poxa, vamos sentar e ter umas conversas sobre meio ambiente. Aí, vocês falavam, aham, beleza, você pode fazer isso sim, mas não esqueça que o mais importante é propagação. Eu falava, era assim, tá? Era nesse nível. Aí, eu olhava assim, eu olhava em volta e falava, o que eu estou fazendo isso? Em que momento da minha vida eu tomei uma decisão que eu vim parar nesse lugar com isso aqui. Mas por que eles queriam propagar e aumentar tanto assim a religião? O que é o grande interesse por trás disso? O que é a paz mundial, todo mundo vai virar budista. Pela paz mundial, se todo mundo virar budista, o mundo fica... É, se todo mundo virar judeu, eu também, se todo mundo virar muçulmano, eu também, eu acho. Vai ficar mais fácil de ter paz mundial. Não será todo mundo virar frita. Eu acho que vai ser mais fácil. Será? Não sei. Eu acho que religião não garante... Eu acho que a gente vive de guerra, né? Que essa guerra de religião já ia acabar. É, esse aspecto dos conflitos interreligiosos, né? Pelo menos. É virar budista. É virar budista e praticar aqueles valores, né? Aqueles valores que são capazes... Porque a gente orava pela paz mundial e pelo cosserufo, né? do nosso livro que tem lá. A gente ora agradecendo os mestres anteriores, o Tamaguchi, o Jesse Toda, o Dessa Piqueda, e a gente ora pela paz mundial, pela sensibilização dos nossos objetivos e tudo mais. Então, assim, a propagação é por quê? Porque sim, ué, porque a organização tem que crescer, tem que ficar mais poderosa e ter mais dinheiro. Não é isso que toda religião quer? Crescer? Ficar maior? É, eu acho que boa parte das religiões tem essa atitude proselitista mesmo de crescer, de ter mais membros e tudo. Eu acho que a gente só não pode generalizar, tipo, o judaísmo eu acho que não tem muito essa pegada e tudo. Na verdade, o judaísmo tem zero, né? Mas tem a coisa de trazer de volta as pessoas para Israel para ocupar aquele território, né? Inclusive, aceitar, gente, que o judaísmo só é judeu quem nasce de mãe judia. Então, as pessoas que são, às vezes, netos de um judeu, o pai era judeu, eles já fazem a viagem, a pessoa consegue migrar para Israel. Então, mesmo que não tenha essa propagação, não tem essa coisa de ocupar aquele lugar, né? Aquela terra deles. Então, eu acho que é uma coisa muito comum e se eu fazer alguma besteira vocês me corrigem aí não se vão me massacrar, tá bom, querido? Não, mas eu sou super leigo em judaísmo, então, eu acho que não seria eu quem vai te comunicar. É que eu tenho amigos que não foram criados como judeus e tal, mas o pai é de família judaica, né? Entendi. E aí, quando viram essa migração... Existem algumas conversões também, eu já entrevistei aqui uma pessoa que é judia... É, mas eles não estão muito afins que ninguém se converga porque eles estão afins que a galera vá para Israel. Então, talvez você não fosse muito bem recebido como judeu, mas como a gente está precisando de uma galera aí, não é? Chega mais. Vem, vem. Marta, antes de a gente passar por mais um ponto aqui bem polêmico, inclusive, que é sobre polêmicas, escândalos e assim por diante, eu quero só agradecer aqui a Railda Freitas, que se tornou membro aqui do canal na assinatura Bancada Científica. Obrigado demais, Railda, pelo apoio ao meu trabalho por aqui, de divulgação científica. E também a Rafaela Lemos, que já é membro aqui por nove meses e mandou uma mensagem falando assim, isso parece um esquema de pirâmide, mais uma crença, né? Então, ela fez associação com esse esquema de pirâmide. Marta, você comentou brevemente comigo, e eu não fui atrás, enfim, fiquei curioso, que, embora você não tenha testemunhado isso lá dentro, existem acusações, alguns escândalos, algumas polêmicas sobre essa ramificação do budismo que é a Soka Gakkai. Que acusações são essas? Você pode falar brevemente ou é um assunto que você prefere não tocar? Não, eu falo sem problemas, lembrando que eu estou falando coisas que são públicas, que há por aí, pela imprensa e tal, e que eu não tenho conhecimentos muito profundos, mas quando eu voltei dessa viagem, eu voltei desorientada, peraí, não tenho a menor condição de eu continuar nessa organização. Por um tempo, eu ainda falei, gente, não me chamem mais, não vou mais para nada, tentaram fazer um ciclo, tipo, eu fui tanto a gente na minha casa, fizeram reunião comigo, e eu falei, não vai dar para mim, eu não gostei disso, 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 eu falei das coisas muito sinceras, falei, não quero respeitar vocês, nem a questão de vocês, mas não combina comigo, não era isso que eu estava buscando. Mas aí eu comecei a pesquisar, assim, olhar, tem muita gente, tinha um blog falando Soka Gakkai, aceita do papel, era um blog que tinha ódio da Soka Gakkai, porque ficou muitos anos lá e passou por muitas coisas que eu não passei, né? E aí eu vi algumas coisas, uma matéria, era inglesa, eu não sei se era BBC de Londres, eu não lembro, mas uma matéria inglesa, porque a Soka Gakkai no Japão, ela é muito grande, né? E tem muito poder e muito dinheiro, e eles têm universidade, Universidade Soka, eles têm escola, eles têm um partido político, pelo que eu li, esse partido político começou como um partido mais progressista e hoje é um partido bem conservador, e é uma coisa que os membros hoje falam com muito orgulho, mas eu acho que boa parte desses membros que eu conheço que são pessoas super de esquerda, por exemplo, não pararam para pesquisar como é que esse partido político é, o que eles estão defendendo, o que eles estão fazendo, e o pessoal vai muito para o Japão, com a organização e tal, fazendo discussões lá, e aí eu li um pouco que o partido político é conservador, tem bastante contradições com eles, alguns escândalos, escândalos de corrupção, e que o Ikeda é, naquele momento em que a matéria passou, eles alegavam que ele era o maior comprador de obras de arte do Japão, e associaram isso à lavagem de dinheiro para o partido político. Ikeda que é o mestre maior. Ikeda é o mestre, ele é o líder máximo, nada está à forma dele na Coca-Cola cai, ele não aparece publicamente há muitos anos, ele já é bem idoso, ele tem mais de 90 anos, acho que ele tem uns 95, 96 anos, teoricamente ele sempre teve a vida inteira muitos problemas de saúde, intestino e tal, questões sérias, e sempre que algum membro aqui no Brasil vai, volta, aí vai todo mundo na reunião ver o membro falar, alguns são muito, alguns que estão dando uma educação muito alta aqui no Brasil, teoricamente tem acesso ao professor, o mestre, sensei o Ikeda e a Kaneko, que é a mulher dele, Kaneko? O que é isso? O cara Kaneko, esqueci do nome, porque eu estou falando o nome de outra japonesa que eu conheço, e aí ele está lá, ele está muito bem, ele está muito bem, só que ele não aparece publicamente, ele sendo líder da organização, então há alguns boates que talvez ele esteja muito doente, por isso ele não apareça, porque ele precisa manter, essa liderança precisa ser mantida, para que a organização se sustente, porque a organização ela existe ao redor dele, quando no Centro Cultural Campes interior de São Paulo, tem uma estátua dele em tamanho real, e ele é bem baixinho, inclusive eu me surpreendi muitíssimo com isso, e aí tem até um pessoal mais conspirador que fala que ele já morreu e que eles não falam, eu acho que já é um pouco demais, esconder a morte de um ser humano, muito público, só para a organização não acabar, porque ele falou que depois da morte dele teria outro mestre, A gente está vendo o caso Flor de Lys aí mostrar que dentro da ótica da religião, escondendo coisas, não existe limite para as coisas que podem acontecer, mas eu acho que é um pouco fantasioso exagerado, especulativo demais, mas acredito pessoalmente, numa opinião mesmo, que ele deve estar doente, sim, bem doente, não deve ter condições de, eu acho que se ele aparecer, se isso causaria uma comoção, o estado de saúde deve ser muito delicado, um homem de 96 anos, é normal que ele esteja doente, não seria de nenhuma surpresa, às vezes não está, às vezes está com Alzheimer, com alguma coisa, e aí seria muito complexo manter esse discurso, inclusive falar do karma, porque ele é tão maravilhoso, tão incrível, só gera karma bom, como ele poderia estar vivendo alguma doença, alguma coisa assim, eles iam encontrar uma razão para justificar, estar cuidando do karma da humanidade, com certeza, mas eles falam coisas muito engraçadas, fantasiosas, assim, por exemplo, eles sempre falam, o sensei envia todo ano propostas de paz para a ONU, só que eu posso enviar uma proposta de paz para a ONU, não é demais, só que a maneira que eles falam parece que a ONU para e analisa, fica parecendo que ele é um conselheiro da ONU, mas não é, ele só envia uma proposta de paz, você pode pegar amanhã e mandar também, então tudo é muito assim, coloca ele num patamar de criatura completamente extraordinária, que ele não é assim para o mundo, dentro do Japão, eu acho que ele é uma figura relevante, poderosa, controvérsia, a organização é muito mal vista no Japão, assim, de forma geral, aí fala, não se fala aqui no Brasil, se fala, sofre muita perseguição, eu lembro de ouvir, você fala, mas sofre perseguição por quê? Tem alguma coisa aí, né? A perseguição por causa das críticas que são recebidas? aqui eles falam que a organização sofre muita perseguição no Japão, eu pensava, mas perseguição por quê? Porque eu não vejo a Igreja Batista, por exemplo, sofrer perseguição, entendeu? Eu não vejo ninguém perseguir a Igreja Católica e a Histórica Romana, vejo uma crítica ou outra, uma prática ou outra, mas eu não vejo perseguição, eu vejo, assim, críticas mais severas a essas seitas neopentecostais, com essas práticas mais abusivas e tal, aí eu vejo, de fato, essas seitas serem mal vistas para as pessoas que não pertencem a ela, né? Então, eu também, certas coisas sempre me causavam incômodos, assim, né? Que eu ouvia e tal, e aí tem essa polêmica, essas polêmicas aí, porque ele é muito rico, né? Ele é um cara muito rico, que mora em mansão, e ele não é professor, como é que ele é rico, né? Então, são coisas de... É aquele lance, né? De onde está vindo esse dinheiro? De onde está vindo esse dinheiro? Seja do coco, é simples, a resposta é muito simples, mas... É o equivalente ao dízimo, mais ou menos ali, né? As ofertas... É, não, é exatamente, só não tem uma... Periodicidade, assim, igual, né? E não tem um valor, né? É que o dízimo é 10%, né? É em algumas igrejas, é isso mesmo, é isso. Chegou aqui um superchat da Railda falando assim, ó. Obrigado, tá, Railda? Que, inclusive, foi quem se tornou membro agora aqui. E o mundo se cura? É possível controlar o mundo a ponto de haver uma dita paz, uma sensação, assim, mundial? E as singularidades, as subjetividades das pessoas? Porque ela está tocando esse ponto, assim, que parece uma utopia, né? É. Quando você estava lá, você acreditava nessa utopia? Era uma coisa que você levava a sério, essa paz mundial, a partir da difusão do budismo? Eu levava a sério. Eu queria participar do Conferno. Ah, pra mim era muito bonito, assim, eu não achava que todo mundo tinha que ser budista, mas eu pensava na propagação desses valores, dessas práticas, sabe? Que eu via como muito positivas na minha vida, e que eu achava que podia ser muito positiva pra outras pessoas também, assim, eu nunca me imbuí dessa prepotência da minha religião ser a única religião certa. quando eles falavam isso, porque eu lembro que uma vez o meu ex-namorado foi comigo, e o meu ex-namorado, ele era extremamente traumatizado porque ele era recém saído de igreja evangélica. Então, ele estava, assim, com aquele ranço, sabe? De religião. E aí, a gente estava lá e também estava super curtindo, estava tudo legal na religião, achando meio esquisito a maneira que a gente rezava, estava diferente, né? Aí a mulher começou a falar, fala muitas coisas muito legais, uns discursos motivacionais, muito interessantes, daqui a pouco ela fala, essa aqui é a única verdade. Não existe nenhuma verdade no mundo acima disso aqui. Ele olhou pra mim e falou, obrigada por me lembrar que eu estou numa religião sempre a mesma história. Ah, né? É, realmente, essa prepotência eu nunca tive, de falar, essa aqui é a única verdade, sabe? Eu acreditava nisso, eu acreditava que as pessoas que encarnavam eram ali de causa e feitos. Pra mim, aquilo ali era verdade. Mas eu acreditava que mesmo dentro dessa versão podia ter. Eu não achava que o budismo zen e budismo era falso, por exemplo, sabe? Ou que o budismo, o budismo tibetano pra mim já era muita viagem, esse negócio de perseguir o mestre, o ripoxê e tal, já achava viagem. Mas, por exemplo, tem um budismo que é uma, é como se fosse uma modernização do budismo tibetano, que eu esqueci o nome, que é mais popular também. Ai, me deu um branco. Eu achava simpático, eu gostava de vários budismos, eu achava o kardecismo simpático, sabe? Eu gostava de seixo no Iê, achava que seixo no Iê é interessante, achava a igreja messiânica interessante. Hoje eu não acho nada disso em nenhuma das religiões, tá? Não acho nenhuma delas interessante. Eu acho que o budismo como filosofia dependendo pode ser, né? Mas... Tem umas coisas legais, eu até li esse livro aqui, ups, quase derrubei o negócio. No ano passado, do Sam Harris, despertaram um guia pra espiritualidade sem religião. Ele é um cara ateu, super cético, materialista mesmo, mas ele encontrou na meditação, budista, hinduísta, vários benefícios pra saúde mental, pra concentração, várias coisas assim, e até ele transformou isso numa busca intelectual, assim, pra entender o que rola no cérebro quando a pessoa tá meditando, pra entender a natureza da mente. Então ele fala, tem insights muito legais no budismo, no hinduísmo, mas isso não tem nada a ver com o sobrenatural, galera. Isso aqui são alterações de estado de consciência provocadas por essas práticas. Aí ele tenta trazer assim, assim, pra eu explicar. Mas é isso, tem coisas legais ali, né? São muito legais, de verdade, tem coisas muito legais. Eu também tive essa vivência, assim, fazendo o curso de meditação e tal, de acalmar aqueles pensamentos influsos que são recorrentes, que levam a gente a quase a beira da loucura, né? Eu, às vezes, ensino várias pessoas, assim, coisas que eu aprendi em curso de meditação, sabe? No budismo da Saka Kaka a gente não medita, né? É o lemurro que não deixa de ser uma forma de meditação, né? Porque você entra quase num transe, você parado, olhando pra um ponto fixo, né? Porque eles têm muitas meditações que estão de olho aberto olhando pra ponto fixo, que é, no caso, o goronzo, que a gente faz olhando pro goronzo e quando você não tem o goronzo, tipo, tô num lugar de uma situação difícil e quero fazer o daimurro, que você olha pra uma parede fixamente. O Sam Harris menciona isso aqui também, inclusive eu deixei o link aí embaixo, tá, gente? Pra quem quiser comprar, que é bem interessante. Tem, inclusive, orientações sobre meditação aqui, filosofia da mente, neurociências, é um livrinho curto, mas muito legal, assim, como visão crítica, mas ao mesmo tempo que, como ele diz, né? Ele tenta aproveitar o que há de bom ali, nessas... E ele passou anos meditando, acho que três anos, assim, em retiro. Então, ele é um cara que tem experiência de causa. Marta, desculpa, eu te interrompi, eu acho, né? Desculpa. Não, era isso, assim, eu acho que tem muita coisa boa pra ser tirada disso, sim, de verdade. Assim, dois... Da sua GKK, sinceramente, na minha opinião, não, porque eles não praticam nada. O único objetivo é a preparação. Mas, se você tiver ali dentro usar esse acesso, por exemplo, a alguma literatura e tal, pra aprender sobre isso, os estados de vida, os 10 estados de vida do budismo, é uma coisa extremamente interessante, porque a ideia é de que você não está... Não é uma escada, né? Eu estou no inferno, eu quero chegar no Buda. Não é isso. É que, às vezes, no mesmo dia, você passa pelos 10 estados de vida, sabe? Às vezes, em mesmo minuto, né? A gente está passando por situações tão loucas que a gente vai com ódio e, daqui a pouco, a gente tem um momento que a gente se ilumina e aí vai lá dar um abraço no outro, né? E isso é muito legal, eu gostava muito, eu me sentia muito conectada com essa ideia de 10 estados de vida, ainda gosto, assim, como um arquétipo, né? Digamos assim. Acho extremamente interessante, coloquei na minha vida a ação mesmo, assim, prática e a ideia de que é isso, vou pra cima, sabe? Isso foi uma coisa que o Budismo me deu, funcionou muito bem na minha vida, às vezes, eu sinto falta da maneira como eu me conectava com aquilo, que eu falava, não tem como não dar certo, é 100% de chance. E eu gostava dessa sensação, aquela sensação que eu sinto falta, de verdade, porque eu não consigo mais acreditar, A parte mística, assim, eu não acredito mesmo, eu sou muito técnica. Pois é, hoje você até ia não acreditar em nada. Eu sou ser agnóstica, né? Agnóstica. Vai ser que existe alguma coisa? Vai que... Talvez não, né? Quem sou eu, né? Eu acho que é uma prepotência muito grande de dizer que não tem como ter certeza e... Oh, eu tenho provas cabais de que não existe nada. Não existe isso também, né? É, então, eu acho que a gente vai para o mesmo lugar, né? Para o lugar de pessoa delirante, né? Que tem certeza baseada em nada. A gente precisa ter certeza baseada em fatos, né? É, a gente tem que ter bons argumentos, né? Para ter uma atitude racional, seja a favor ou contrária a existência de, sei lá, Deus ou reencarnação, qualquer coisa, o ideal é que a gente tenha bons argumentos para a gente ter uma atitude racional. Marta, para a gente finalizar, então, eu costumo deixar a pergunta mais para o final, as coisas boas que você viveu, você acabou já falando várias vezes aí sobre elementos positivos e tudo, então, acho que já cumprimos essa missão. Deixa uma mensagem final, então, para o pessoal que está assistindo, inclusive, tem gente da religião aqui acompanhando desde o início da Soca Gakai, mas eu não vi ninguém te xingando, não, tá? Então, acho que o saldo está bem positivo aqui no site, são mais de 500 pessoas vendo a gente, uma galerinha bem boa. Mas deixa uma mensagem final aí, o que você pensa hoje sobre a instituição, enfim, para os membros ou para quem tem curiosidade para saber a respeito? Eu sugiro que quando a gente está dentro de uma organização, a gente não pode ter como visão dessa organização, a única visão que a gente tem sobre ela é o que a organização nos conta sobre ela. eu acho que é muito importante estando você dentro de qualquer organização que seja, desde uma empresa, especialmente numa religião, que você busque informações fora do que essa organização te fornece, porque senão vira um grande mar de rosas e nada é tão perfeito assim. Não estou dizendo que é o fim dos infernos que você tem que sair correndo, não, até porque, como eu falei, a minha experiência foi ok, eu considero a sua KHK uma seita, eu acredito fiamente que faz-se lavagem cerebral nas pessoas, que demanda-se tempo demasiado das pessoas, eu assistia colégias de pessoas queridas que não faziam nada que não fosse servir a organização, sabe? E eu lembro de uma amiga que conseguiu estudar fora e falar vai ser ótimo para poder propagá-la fora, sabe? Coisas assim, vai ser ótimo, porque é uma grande oportunidade, que bacana, fiz daimoco, consegui, beleza, porque é a criança dela, não tem problema nenhum, mas eu achava isso uma pena, sabe? Ainda acho, e então a minha sugestão é que você busque saber sobre a organização que você está por outras fontes que não sejam apenas essa organização, porque muitas vezes a gente está aqui olhando para outras organizações, né? Às vezes igrejas evangélicas, neopentecostais, que é uma coisa que aqui no Brasil, quem não é, costuma ser muito crítica, eu também sou, né? Algumas, obviamente, e cheio de julgamento falando, nossa, como é que acreditam nisso? As pessoas que estão ali dentro, a única parte de informação delas sobre aquela organização é aquela organização, e talvez você esteja hoje nesse mesmo lugar. Quando eu falo isso, as pessoas me olham como se eu estivesse de topiola da outra cidade, mas é verdade, gente, é verdade, assim, e é isso que eu tenho para dizer, e outra coisa que eu acho que é muito importante é que a gente, como seres humanos, assim, a gente precisa perder essa mania de tentar resolver a nossa vida com o sobrenatural, porque o sobrenatural é mais atraente, é mais rápido, é mais prático, né? Às vezes, realmente, vai ter que sentar de frente para um terapeuta mesmo, vasculhar a sua mente, entender que algumas coisas a gente não tem como solucionar, aceitá-las, e as outras a gente pode encontrar força e sanidade para solucioná-las, mas não vai ser um raio que vai cair, um manto que você vai entular que vai transformar, sabe? É um trabalho em construção e se você está na organização que você faça bom uso dela, assim, que você usufruou apenas do melhor, apenas dos ensinamentos budistas, dessa determinação, dessa ideia de ser um ser humano incrível, porque eu lembro que eu tinha uma vontade de ser um bodhisattva da Terra, o bodhisattva é o estrado de altruísmo, sabe? Por exemplo, para o budismo, Jesus foi um grande bodhisattva, com esse estado máximo de altruísmo, e o lado ruim do bodhisattva é que ele esquece de si mesmo para se doar para o outro, e o lado bom é que ele é um grande altruísta que deixa um legado de coisas muito boas na vida das pessoas. Eu pensava, eu quero ser um bodhisattva na Terra, a gente falava sobre ser um bodhisattva, só que acaba que ser um bodhisattva na sua BHK é só para pagar o budismo, e para mim isso não era o suficiente, então eu queria ser um bodhisattva escutando uma pessoa falando, cara, pode desabafar sem dar a resposta, porque eu lembro de uma menina que estava sofrendo e ela escreveu no Facebook uma parada que ela estava passando, você tem que fazer daimoku e transformar isso, e cara, e ela só queria falar, putz, estou mal, eu mandei a mensagem e falei, cara, coisa chata, quer falar que você está mal, estou aqui, para mim isso era eu ainda acho que é uma coisa muito positiva, então se você está na organização, dedique-se a ser um bodhisattva sem esquecer de si mesmo, busque um estado de vida mais elevado com as práticas, busque concretizar o seu objetivo, mas não esqueça que a vida acontece, não acredite em ameaças, se você sair, se você devolver o seu goronzon, nada de mal vai acontecer, talvez aconteça porque a vida é cheia de coisas empoderáveis, de boas e ruins e elas acontecem estando você ou não na organização, mas nenhuma praga kármica vai se acometer sobre você, se você tem faixão da organização, se você devolver o goron, se você se desassociar ou se você quiser continuar praticando na sua casa, não acredite nisso, não tema, porque eu estou aqui cheia de problema para resolver, como faz na minha vida em que na vida estava plena, porque a vida é isso, né? Então é isso, gente. Muito bom, Marta, gostei demais da sua reflexão final, até chegou mais uma mensagem aqui enquanto você estava falando, mais um superchat, eu vou lê-lo rapidamente, a gente finaliza, Vanessa falou que nasceu na HKI e pensa que foi uma sorte considerando as opções e mais sorte ainda sair após 25 anos sem maiores danos, obrigada por compartilhar. Vanessa, qualquer coisa, me chama lá no meu Instagram, que é o arroba prof.danielgontijo, quem sabe a gente combina para você contar a sua história aqui também, e você que está assistindo aí, de repente você saiu de outra religião ou participou de uma pseudociência, de uma seita cabulosa, tem uma história legal aí, foi líder, foi guru, foi pastor, padre, sei lá, me procura lá no Instagram, até esterólogo eu quero entrevistar também, exastrólogo, pois é, qualquer coisa me procurem lá no Instagram, arroba prof.danielgontijo. Vanessa deve ter algumas histórias boas para contar, 25 anos de Tocacacaia, nascendo na organização, a mãe da Tocacacaia até hoje, e de vez em quando eu tenho entrevistado pessoas que estão na religião também, tá gente? Eu sei que às vezes tem gente que me cobra isso, ah, só ex-membro e tal, não, tem entrevistado também, então de vez em quando vocês vão ver eu trazendo aqui líderes, como eu trouxe recentemente o pastor Ed Renekwitz, a gente fez um papo muito legal sobre política. Ah, eu adorei, adorei. Não, não foi legal? O Ed é ótimo, o cara é muito fera. Marta, então obrigado demais, foi muito bom conversar com você, aprendemos muito aí, e a gente se vê, qualquer coisa, manda um zap aí, a gente vai conversando. Sim, espero que vocês, vai a caem, não fiquem tristes comigo, eu sou muito sincera, gente, e eu lamento. Sua visão, né Marta? Você foi transparente, você percebeu que você viveu ali, né? Eu não tenho absolutamente nada contra as pessoas de lá, eu recebi muito carinho, eu saí em ótimos termos com as pessoas, e mantenho contato, assim, um oi tchau, meninas que conversam comigo, então, eu te respeito, mas eu precisava ser sincera sobre o que eu vi e a maneira que eu enxergo, sabe? Legal. Beleza, Marta, valeu demais, obrigado pessoal que estava assistindo aí, mais de 500 pessoas, Ariel, Anderson, Marisson, que estavam aí na moderação, ajudando na organização aqui do chat, deixa o joinha, se inscreva no canal, Ah, eu posso me divulgar, fazer meu jabá? Pode! Fala aí, ué, qual que é o seu... Gente, eu trabalho... Você tem canal também, não? Vai lá. Você tem canal também, não? É Instagram? Tenho, tenho, o meu canal é V-E-G-M-A-X, VegMac, todos os meus vídeos são privados, porque eu acabo dando muitas aulas particulares pelo YouTube, mas eu vou voltar para o conteúdo, e o meu Instagram também, V-E-G-M-A-X, VegMac, eu produzo conteúdo e dou curso sobre gastronomia vegana, focada em produzir alimentos de qualidade, 100% vegetais, hoje a gente lançou, lancei produtos novos, Black Friday, ensinando a fazer merengues veganos, pavlova, macarrão, tudo, então me acompanhe, quem tiver interesse, se não tiver, não precisa também, tudo bem. Eu vou colocar depois o arroba aqui embaixo, então, só para ficar mais fácil para o pessoal te achar. Valeu, Marta. Obrigado, gente. Até a próxima, então. Tchau, tchau.